Detalhes agora sobre uma troca de tiros em São Paulo que acabou com um criminoso e um policial mortos. Passaia está com a gente. Bom dia, Passaia. Oi, Edu. Bom dia, meu amigo. Pois é, já já tem mais da guerra. Vamos falar um pouquinho aqui de São Paulo. Esse PM morto estava com dois amigos, todos policiais, os três caminhando, quando chegam os bandidos. Os policiais tentaram reagir. O saldo disso é terrível. Um policial morto e um bandido que também acabou morrendo depois. Vamos ver? Os três policiais militares estão sem fardas. Saíram do trabalho há pouco tempo. De repente, dois suspeitos se aproximam em duas motocicletas. Um dos assaltantes já chega anunciando roubo, apontando a arma. O PM de moletom cinza se rende e vai com um dos colegas para perto da esquina. O criminoso de moletom azul desce da moto. É quando o policial de moletom preto e calça jeans saca um revólver e atira nele. Ferido, o suspeito revida, tenta fugir e cai. Durante a confusão, o comparsa que está de blusa preta e mochila verde foge de moto. Outra câmera mostra o momento em que o policial é atingido e também cai. Iago Mariano Nogueira Gobi era soldado e estava na Polícia Militar Paulista há três anos. O corpo dele será sepultado hoje. Os outros policiais vítimas do assalto foram ouvidos e liberados. E o segundo criminoso continua foragido. Quem mora na região está assustado com a violência. A gente fica assustado, né? Porque é uma coisa assim incomum. Embora é comum na cidade de São Paulo, nesta parte aqui é mais incomum. A gente fica assustado com a violência.